A edição 2024 do Festival das Orquídeas de Santa Bárbara aconteceu neste final de semana. Com entrada gratuita, o armazém da Estação Cultural da Fundação Home sediou a exposição e venda de diversas plantas e flores naturais, além de produtos e insumos para o melhor cuidado das plantas. As bancadas, que trouxeram beleza e charme ao evento, foram de responsabilidade de cinco expositores. A Mais Verde Flor e Jardim, Beija Flor Paisagismo, Orquidário Santa Bárbara, Conquiste Flores e Center Flores. Então, a gente tem orquídeas em espécie e orquídeas híbridas, que são cruzamentos de espécies. Temos também mini mundos, que são os terrários, que tem bastante procura, bastante curiosidade. E trouxe também rosa do deserto e o açafrão, que é uma planta muito consumida, que ninguém conhece, que tem uma flor muito bonita. E pouca gente sabe o que é o açafrão de verdade, só sabe o que come, mas não sabe de onde vem. Como uma de suas especialidades, Gray apresentou a beleza que o açafrão entrega, mas não é muito conhecida. Aqui é a flor do açafrão, e posteriormente, aqui embaixo, ele vai dando as batatas, que são processadas depois, e onde é extraído o açafrão que a gente consome nos alimentos. Muita gente não sabe, então ele tem esse espectro bem bonito. Ele tem essa flor bonita, que tem muita utilização em jardim, paisagismo, mesmo plantio em vaso. Uma planta bem bacana também. Cada flor com sua beleza singular contribuiu para formar um ambiente bem agradável em todo o espaço. As cores trouxeram um espetáculo à parte. As orquídeas eram o carro-chefe em todas as bancadas, e com suas formas exóticas e tons variados, exibiram uma beleza admirável. A Júlia Perim, uma das expositoras, também falou sobre as exclusividades que levou ao festival. A gente trouxe uma flor africana, que é bem diferente do que o pessoal costuma ver por aí, né? É uma flor africana, chama Proteia Cinaroids. É uma novidade no mercado. E a gente também trouxe alguns bambus japoneses. Trouxemos algumas orquídeas, mas umas orquídeas mais diferentes também, umas orquídeas nativas, brasileiras. Tem uma que a gente trouxe, conseguiu, é da Bahia. Bem legal, né? A gente trabalhar com essa parte nacional. E também trouxemos alguns vasos, tanto de polietileno quanto de cerâmica esmaltada. Porque como a gente está mais, assim, voltado para a área de paisagismo, né? A gente preferiu trazer algumas ornamentações, assim, para trabalhar mais esse segmento. Júlia também detalhou sobre a procura do público em relação às orquídeas brasileiras. Como elas são endêmicas, então o pessoal procura, assim, mais os colecionadores, né? Que o comércio em si são sempre as mesmas espécies. As paleonobes, as catleias. Então, como a gente conseguiu algumas, é muito difícil. Então, são poucas unidades mesmo. E essas mais diferentes, elas são as que saem primeiro mesmo. Ao caminhar pelos corredores da exposição, foi impossível não se maravilhar com a diversidade. Havia flores de todos os tamanhos e formatos. Quem passeou pelo espaço e aprovou todo o evento foi o casal Nerita e Gilson. A gente gosta bastante de flor e não tem como a gente não olhar uma flor, não ver o criador, né? E aqueles dias que você fala, ah, precisa de um up hoje no dia. Vamos ver um pouquinho de flor, vamos ver coisas bonitas, coisas coloridas. Coisas de quem teve a maior criatividade do mundo, né? Cada pétala, cada corzinha, cada pinguinho, né? E a gente vem pra ver e levar um pouco pra casa. Porque a gente já tem um pouco lá, né? A gente vai pegando um pouco de idade e já começa a ficar o doido da flor, né? E a gente vem pra escolher alguma coisa. Sempre tem uma coisa diferente. Fala, dessa eu não vi. Essa é tão diferente, né? É gostoso a gente chegar aqui e ver essa diversidade de flores, né? Cada uma delas aqui expressa aí a obra, né? Do criador, das pessoas que cuidam. É muito bom estar aqui. Muito bom ver essas plantas aqui, ter em casa, cuidar, cultivar. Faz parte do nosso dia a dia, né? A beleza das plantas. Enfeita o nosso lar também. João Victor Viana para a TV Todo Dia.